É especialista, olha o que ela faz, joga de funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz, joga de funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não brinca com ela não Olha, se quando ela bate com a munda no chão Quando ela quer que a munda no chão Quando ela desce com a munda no chão Quando ela saiba com a bunda no chão Olha que quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela saiba com a bunda no chão